Muitas vezes eu leio orações puritanas quando meu coração clama e eu fico sem palavras. Os puritanos são muitas vezes falsamente difamados como cristãos desmancha prazeres de rosto comprido, mas eles têm muito a ensinar aos crentes modernos através da sua compreensão bíblica e exemplo no casamento, na família e em suas vidas de oração. Os puritanos viveram no século XVI e XVII, primeiro lá na Inglaterra e mais tarde na América. Eles foram chamados de puritanos porque procuravam purificar a igreja da Inglaterra de todos os vestígios remanescentes do catolicismo romano medieval e estabelecer uma compreensão mais bíblica da fé, prática e adoração. Irmãos, não é difícil encontrar documentos que dizem que os puritanos tinham verdadeiros recintos de oração, salas ou pequenos espaços onde habitualmente se encontravam com Deus. Quando um dos paroquianos do puritano Thomas Chepard lhe mostrou a planta da nova casa que ele esperava construir, Chepard percebeu que não havia sala de oração. E ele lamentou profundamente que casas sem salas de oração seriam a ruína da igreja e da sociedade. Os puritanos tinham horários determinados para a oração em sua vida diária. Os puritanos faziam isso todas as manhãs e todas as noites. Entre os momentos de oração indicados, comprometiam-se a orar em resposta ao menor impulso para fazê-lo. Ou seja, irmãos, se eles sentissem apenas um pouco em seu coração que deveriam orar, eles paravam tudo o que estavam fazendo e mantinham-se em oração. Ou até mesmo diante das práticas diárias. Estavam sempre em oração. Eles foram habilidosos em desenvolver o hábito de orar, de modo que eles oravam durante o dia sem cessar. Eles tinham em mente que conversar com Deus através de Cristo é a nossa maneira mais eficaz de glorificar a Deus e de ter um antídoto pronto para afastar todos os tipos de doenças espirituais. A maneira de orar, diziam os puritanos, é levar a Deus sua própria palavra. Isso pode ser feito de duas maneiras. Primeiro, ore com as escrituras. Deus é eterno com a sua própria caligrafia. Pegue suas promessas e vire-as do avesso. Envie-as de volta a Deus por meio de oração, suplicando-lhe que faça o que Ele disse. Segundo, ore através das escrituras. Ore sobre cada pensamento em um versículo específico das escrituras. Richard Baxter, um ministro puritano, dizia Uma família sagrada é um lugar de conforto, uma igreja de Deus. Oh, que Deus desperte o coração das pessoas para que façam de suas famílias pequenas igrejas. Para que não estejam no poder de governantes ou pastores que são maus, que desejam extinguir a religião ou banir a piedade de qualquer terra. Uma realidade, irmãos, é que os puritanos abriam seu coração ao seu Pai Celestial, implorando com base nas intercessões de Cristo, rogando a Deus com os gemidos do Espírito Santo. Eles reconheciam que a verdadeira oração é um dom do Pai, que a dá através do Filho e a opera dentro de você, pelo Espírito, que por sua vez permite que ela acenda de volta ao Filho, que a santifica e a apresenta aceitável ao Pai. A oração é, portanto, uma cadeia teocêntrica, por assim dizer, movendo-se do Pai, através do Filho, pelo Espírito, de volta ao Filho e ao Pai. A oração é a primeira e mais importante coisa que você é chamado a fazer. É assim que os puritanos acreditavam. Você pode fazer mais do que orar depois de ter orado, mas não pode fazer mais do que orar até ter orado, escreve de Ambânia. Ore frequentemente, pois a oração é um escudo para a alma, um sacrifício a Deus e um flagelo para Satanás. As famílias puritanas se reuniam para adoração uma ou duas vezes por dia, irmãos. O Diretório de Westminster para o Culto Familiar, escrito pelos puritanos, afirma que o culto familiar deve ser realizado por todas as famílias, normalmente de manhã e à noite, e que ele consiste em oração, leitura das Escrituras e cântico de louvores. Veja o quão insignificante alguns de nós nos tornamos com nossas vidas fracas, com nossos louvores, nossa devoção fraca. Normalmente, irmãos, o culto familiar puritano incluía vários elementos. Primeiro, a oração. Os puritanos acreditavam que Deus derramaria sua fúria sobre as famílias que não invocassem o seu nome. A oração familiar era uma obrigação doméstica e um privilégio que eles tinham. Os pais puritanos normalmente oravam de 5 a 10 minutos. Eles buscavam a simplicidade sem serem superficiais demais. Eles se esforçaram para glorificar a Deus em suas orações. E, ao mesmo tempo, foram específicos em suas petições. Eles confessaram os pecados familiares, pediram misericórdia familiar e ofereceram ações de graças familiares. Suas orações, que eram naturais, mas também muito solenes, muitas vezes consistiam principalmente em trazer a Palavra de Deus de volta a ele. Em segundo lugar, irmãos, havia a leitura das escrituras. Isso geralmente era feito pelo pai, como chefe da família. Embora alguns pais delegassem partes disso a algum membro da família que sabia ler, a família geralmente lia a Bíblia inteira, com a convicção de que Deus deu uma Bíblia inteira para formar um cristão completo. Em ocasiões especiais, como a ceia do Senhor, a morte de um ente querido ou um dia nacional de oração e jejum, o pai selecionava uma leitura bíblica apropriada para aquele dia. Em terceiro, eles também tinham instruções das escrituras. Os puritanos acreditavam que o pai deveria interagir diariamente com a sua família sobre a verdade das sagradas escrituras por meio de perguntas e respostas através do ensino. Os pais deveriam realizar esse exercício com diligência e paixão. Assim acreditavam os puritanos. Eu vou ler um trecho para vocês do Diretório para o Culto, em Família, onde conta exatamente como eles deveriam fazer esses momentos. Diz o seguinte As sagradas escrituras devem ser lidas normalmente para a família e é louvável que depois disso eles conversem e por meio de conferência façam bom uso do que foi lido e ouvido, como por exemplo, se algum pecado for reprovado na palavra lida, pode-se usá-lo para tornar toda a família circunspecta e vigilante contra o mesmo. Ou se qualquer julgamento for ameaçado ou mencionado como tendo sido infligido, naquela parte das escrituras que é lida, pode-se fazer uso para fazer com que toda a família tema que o mesmo julgamento ou um julgamento pior lhes aconteça, a menos que tome cuidado com o pecado que os causou. Pode-se fazer uso dos estímulos para empregar Cristo em busca de força para capacitá-los a cumprir o dever ordenado e a aplicar o conforto oferecido em tudo o que o dono da família terá à mão principal. E qualquer membro da família poderá propor uma questão ou uma dúvida para ser resolvida. Se você gostou dessas curiosidades sobre os puritanos, então não deixa de curtir esse vídeo, de compartilhar ele com seus amigos. A gente sabe que esse tipo de conteúdo na internet é muito difícil de alcançar, de chegar até as pessoas. Então curta, comente, compartilhe, nos ajude a alcançar mais pessoas. que esse estímulo alcance os cristãos de nossa nação para que a gente cresça em Cristo Jesus. agora, comente, todos nós.